Olá, conheça algumas das recentes decisões do STJ. A segunda turma manteve acórdão que, por falta de prova de vínculo afetivo, negou indenização à suposta mãe de criação de Amarildo de Souza. O pedreiro desapareceu em 2013 durante a ação policial no Rio de Janeiro. Já os irmãos da vítima serão indenizados em 100 mil reais cada. Ainda na segunda turma foi reconhecido o dano moral coletivo por desmatamento em área amazônica superior a 15 mil hectares em Mato Grosso, pois o dano moral por lesão ambiental dispensa a demonstração de prejuízos. Já a quarta turma determinou que loja não pode ser responsabilizada por compras fraudulentas com cartão de crédito e, no caso julgado, excluiu a empresa de responder por indenização. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!